Oi gente, tudo bem com você? Eu sou a Cida, este é o nosso canal Amor e Cozinhar, hoje com uma deliciosa receita de caldo de quenga. Hum, pensa numa coisa facinha de fazer, bem gostosa nesse tempo de frio, hum, é tudo de bom. Bora lá pra receita? Aqui na panela de pressão, tô colocando pra cozinhar a mandioca, com um pouquinho de cenoura, aqui tem uma cenoura. Então aqui tem um quilo de mandioca e uma cenoura grande, tá bom? Meia cebola, vou colocar dois dentes de alho, porque meu alho é pequeno, tá? Mas se você tiver um dente grandão, coloca só um, tá bom? Sal é a gosto, tá gente? Depois você prova, vê se tá no sabor que você quer, tá bom? Eu vou colocar um caldo de carne, tá? É opcional, esse que eu estou usando é sem sal. Se você já tiver o seu caldo aí, que você fez de uma outra vez que você voltou pra cozinhar um frango, tal, você usa o que você tem. Como eu não tenho, tá? Eu já usei em uma outra receita, então eu vou usar esse caldo pronto, tá bom? Aí outra dica, se você tiver o peito de frango aí, cru, você pode colocar ele pra cozinhar aqui. Depois é só separar a mandioca, né, as cenouras e o peito. O peito você vai desfiar, a mandioca e a cenoura vai passar no liquidificador, tá ok? Mas como eu já tenho desfiado na geladeira, eu vou fazer um temperinho à parte. E você vem comigo ver como vai ser. E pode colocar uma colher de manteiga aqui, tá bom? Vai ficar maravilhoso. Bom, eu vou tampar a panela e vou deixar cozinhar por 15 minutos. Eu coloquei aqui, ó, um pouquinho de óleo no fundo só pra agarrar aqui, né, pra não colar. E eu vou fritar aqui, ó, o bacon. E quando ele dá o adiantado a um bocadinho, aí eu já vou colocar a linguiça. Podia colocar junto? Acho que podia, mas eu tô só acostumado a fazer assim, que eu vou fazer assim, tá bom? Já adiantei um pouquinho aqui, ó. Agora eu vou colocar linguiça caladreira. E tem um gomo, um gomo pequeno. Eu sempre faço isso porque eu acho que a linguiça, se fritar junto, eu acho, tá? Ela acaba ficando um pouquinho mais dura. Não chega junto. E eu adiantando um pouquinho o bacon, ela chega junto no ponto que eu quero, entendeu? Bora deixar fritar aqui agora. Ó, gente, já chegou no ponto que eu queria, tá vendo? Agora eu vou tirar esse excesso de óleo aqui pra gente dar continuidade à receita. Ó, agora eu vou colocar uma cebola. Vou colocar um alho. Eu tô usando o alho em pasta, tá, tá, gente? Vamos lá, gente. Vou deixar ela afeitadinha aqui. E já, já a gente volta. Eu vou colocar um pouquinho de milho. Focou. Quase uma lata. Isso aqui é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa colocar. E vou colocar o nosso frango já desfiado. Como eu lhe disse, eu já tinha ele congelado aqui, tá? Se eu não tivesse, eu ia deixar ele cozinhar junto com o manjoco e a cenoura. Mas como o meu já estava cozido, eu só vou fazer aqui a misturinha, tá bom? Gente, eu vou colocar a salsa, tá? Isso aqui é a gosto, tá bom? Se você não quiser, não precisa colocar. Eu vou colocar ali. Aqui você acerta o sal. Vai ficar bem gostoso, ó. E aqui um pouquinho de pápica defumada. Eu esqueci de colocar o colorau. E como eu não vou colocar ele lá sem fritar, porque senão ele não dá a cor que eu quero. Eu vou fritar um pouquinho aqui, uma colherinha. Pra eu colocar lá. Porque senão vai ficar um frango muito branquinho, né, não? E é assim que a gente faz. A gente frita ele num pouquinho de... Um pouquinho de óleo aqui. Eu usei o óleo que eu tirei, só pra mim colocar lá na panela. Tem que deixar ele dar uma fritadinha. Essa espuma aqui, porque é no óleo do bacon, viu? E bora colocar isso lá. O que que eu parei, seu colorau? Sem querer, querendo. Olha. Vai pegar a cor, né? Gente, eu já provei um pouquinho disso aqui, mas tá tão bom que eu fui provar o sal, né? Mas tá muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Gente, olha o tanto que esse negócio aqui é bonito. E é gostoso, hein? Olha, você acredita que eu comeria isso aqui, desse jeito aqui, só com arroz. Nossa, é bom demais, viu? Bora continuar com a receita, porque a mandioca já cozinhou. Bora ver. Bom, tá faltando um ingrediente aqui, muito gostoso. Não sei se você gosta, mas, ó. Uma couve bem fininha aqui no meio. Vai fazer uma diferença, hein? Vamos ver como vai ficar isso aqui. Coloquei duas mãozinhas. Depois que eu misturar, eu vejo que eu ponho mais. Deixar ela aqui pra ela murchar. Olha, olha, que delícia. Mais um bocadinho. Pronto. Mais um pouquinho. Olha isso, gente. Que esse frio, esse frio que tá aqui em Ribeirão Pires. Nossa Senhora. Eu não sei aí onde você tá, mas aqui tá frio demais. Gente, eu tenho o Facebook, tenho o Instagram. Aproveita pra seguir lá também. Vai ser uma alegria ter você como amigo, tá bom? Todas as terças e quintas, eu tenho um vídeo novo aqui após as 18 horas, tá bom, gente? Aí você vê, essa mandioca tá bem molinha, né? Desse jeito aqui, ó. Aí eu vou bater isso aqui no liquidificador com um pouquinho desse caldo, tá? Não vou usar tudo, não. Se for preciso desmanchar um pouquinho mais, aí eu uso esse mesmo caldo aqui. Mas bora lá. Ah, uma dica importante. Agora é a hora que você tira esse fiato que tem aqui, sabe? Como você chama isso aqui? Minha mãe chamava isso aqui de... Como é que era? Negócio lá da vela? Esqueci o nome. É, lasqueira. Aquilo lá mesmo. Agora é a hora que você tira isso aqui, tá? Aí o restante você leva pro liquidificador. Aqui, gente, depois que você bateu no liquidificador, é só misturar. Se você gosta mais pedaçudo, pode deixar uns pedacinhos aqui por meio que fica tudo de bom, viu? Deixa eu misturar aqui pra ver como ficou. Olha isso. E se você achar que tá muito grosso, você pode misturar com aquele caldo que você cozinhou a mandioca. Hum, não, não. Nossa, Deus. Tá bom demais. Bora colocar mais um pouquinho aqui. Olha isso. Com esse frio, hein, gente? Eita, galera que tá aí passeando, que tá aí na estrada. Olha que gostoso. Eu deixei uns pedacinhos aqui por meio, aqui, porque eu gosto de sentir a textura, viu? Vou dar uma amolecida aqui um pouquinho naquele caldo que eu falei pra você. Lembra do caldo que eu cozinhei a mandioca e a cenoura? Bem temperadinho? Tá aqui, ó. Ele tá cheio de sabor. Então, eu vou dar uma diluída aqui e vou deixar ele chegar no ponto. E chegou no ponto. Olha que delícia. Hum, nossa, que maravilha. Olha, meus amigos, que delícia. Você pode colocar aqui agora um requeijão ou um queijo ralado grosso. Então, gente, eu terminei aqui o caldo de quenga. Aqui tá bem frio em Ribeirão Pires. Aí eu resolvi fazer, lógico, com a ideia do meu irmão Marcos. Passa aqui pra pegar um pouquinho pra você. Então, gente, eu vou provar aqui e vou falar pra você como ficou. Gente, você pode colocar agora aqui, ó. Aqui eu vou colocar no meu requeijão. Você pode colocar um queijo, mussarela. Mas se você não quiser colocar nada disso, já tá perfeito. Muito gostoso. Assim, né? Gente, é o seguinte. Vocês sabem que nós temos uma van. A gente já tinha uma Kombi. Tem ainda a Kombi, né? Que é um motorhome. E agora estamos montando a van. Então, estamos naquele momento de comprar as coisas e montagem. E pra você que se interessa nesse tipo de viagem, essas coisas, eu vou deixar aqui. Porque muitas vezes nós vamos estar na estrada e eu vou cozinhar lá na estrada pra vocês. Por isso que eu não vou mudar por enquanto o nome do canal. Vai continuar sendo Amor e Cozinhar. Você sabe, Amor e Cozinhar agora também na estrada, né? Então, quando estiver por aí, estiver cozinhando, você continua com a gente, tá bom? E eu vou mostrar pra você que a nossa van ganhou mais um presentinho essa semana, tá bom? Vou provar aqui e vou deixar você vendo aí o videozinho que eu fiz da chegada do presente, tá bom? Pra você que sempre me segue, tá sempre acompanhando o nosso espaço aí. Desculpa, gente, telefone tocou. Então, conforme eu estava dizendo, pra você que já me segue e pra você que ainda não está inscrito, tá chegando agora, se inscreva, curta, comenta. Quero saber de onde você está me vendo, tá bom? E desejar, vou desejar a você tudo de bom nessa vida e o meu muito obrigado, obrigado por assistir, obrigado por nos acompanhar. Temos outros vídeos aqui, vídeos de viagem, vídeos de comidinha gostosa, você vai amar assistir, tá bom? Fica com a gente, vou mostrar agora o presentinho da carminha, tá? E mais um pouquinho de eu provando o caldo de quenga. E aí, o que chegou? Vem cá, ó que chegou pra nós, pra nossa carminha. Nossa! Um fogão! Olha que da hora, vem. Um fogãozão. Tá lasqueira. Vamos tirar aqui que esse problema. Eita! Deixa eu tirar a caixa. Você foi aqui em cima? Não dá certo? Olha! Meu Deus, que coisa mais linda! Olha a cara dele. Eita, nós! Olha! Oh, meu Deus, vai ter forninho! Iha! Ai, as coisas dele estão todas ali dentro, velho. E aí, não dá certo. Pega aí, pega. É isso aí, ó. Muito bem, parabéns pra nós. Mais uma aquisição pro nosso motorhome. Motorhome. Lindo, hein? É isso aí. Amei. Da hora. Basta aí. Só alegria! Só alegria, velho. O que que chama caldo de quenga? Quem que inventou o que é caldo de quenga? Gostou demais, gente. Gostou demais. Ai, mamãe falava que o negócio lá de dentro da mandioca chamava favel. Como é que se chama aquilo lá? Aquele negocinho branco aqui no meio da mandioca. Conta pra mim! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.